Estamos na temporada de streaming da Sigma Pro. Tivemos algumas lives, vocês devem se lembrar, falamos de streaming com equipamentos de baixo custo, falamos de equipamentos para internet, tudo o que você precisa sobre internet. Fizemos o Sigma Responde e, em decorrência de tudo isso, durante o mês da temporada de streaming na Sigma, vamos responder aos questionamentos que vocês nos encaminharam. Selecionamos alguns para hoje e lembrem, toda quarta-feira vamos responder suas dúvidas. Continuem mandando as dúvidas, elas serão muito, muito bem-vindas. Vamos ver a pergunta número 1 de hoje. É do Alison Cohen. Olá, bom dia, gostaria de um auxílio dos amigos da Sigma. Tenho um Aten Television Studio HD e já estou usando as quatro entradas HDMI. E preciso mais duas entradas. Comprei um conversor genérico. Comprei um conversor genérico de HDMI para SDI para tentar utilizar as outras entradas. O sinal referente a essa entrada não está aparecendo no preview. O Aten Television Studio só funciona com conversores da Blackmagic? Não, Alison. O conversor é que não está conversando com o Aten. E a palavra genérico, não sendo preconceituoso, a palavra genérico pode ter sido o problema. Temos observado alguns conversores genéricos que está até escrito assim, SDI áudio, conversor HDMI para SDI áudio. Ele vem serigrafado desta forma. Então, muita gente tem comprado este conversor, não sei se é o seu caso, e ele não funciona. Ele chega até a mandar para alguns monitores e para outros não. É um problema específico deste genérico. Tá bom? É óbvio que os micro conversores da Blackmagic, que são extremamente acessíveis, com certeza funcionarão. Mas não posso dizer que somente eles funcionarão. Você está com certeza com um problema específico neste modelo ou, eventualmente, no conversor, algum defeito de fábrica do conversor. Tá legal? Obrigado pela pergunta, Alison. Continua falando com a gente. W.O. Sports. Olá, pessoal da Sigma. Eu tenho um Aten. E às vezes aceita HDMI de 20 metros, outras vezes só aceita de 1,5 metro. Por e-mail, o que será? Eu costumo brincar com os nossos clientes. Eu falo que a HDMI não é muito de Deus. Mas não é bem o HDMI que não é de Deus. O cabo HDMI é um cabo problemático. Se vocês chegarem a abrir, especialmente esses cabos HDMI que nós temos no mercado, eles têm uma malha finíssima. Então, assim, quanto mais curto, melhor. Então, muito provavelmente, é o cabo HDMI mesmo, ou a qualidade do cabo HDMI. Não sabemos aqui, há câmeras que não mandam o sinal, não tem força para mandar sinal HDMI também para um cabo muito longo. Existe essa possibilidade também, a não ser que câmera você está usando. A ideia, se você pudesse, é usar um conversor HDMI para SDI, e aí, em SDI, a gente manda até 100 metros, com uma tranquilidade maior. Tá bom? Então, tem uma terceira pergunta de olho na night. Excelente pergunta, assim como as anteriores, mas foi uma excelente, excelente pergunta. Foi uma pergunta referente à nossa primeira live, que foi a de streaming de baixo custo, especificamente do OBS. Então, o nosso usuário do OBS estava experienciando um atraso de áudio com relação ao vídeo e nos inquiriu a respeito de se pudesse ser a qualidade da placa de captura, o que deveria ser. Não, não é a qualidade da placa de captura. Isso é uma característica de áudio e vídeo. Então, o que a gente tem que fazer? É um procedimento simples, porém um pouquinho trabalhoso. A gente precisa acertar uma configuração do OBS, devido a algoritmos de compressão. O vídeo vem de um algoritmo de compressão, especificamente o caso deles, que é o H.264. Então, ele demora mais tempo, dá mais trabalho para fazer a compressão do vídeo do que do áudio. Via de regra, o áudio chega mais rápido. E é esse o inconveniente. Você vai experienciar uma falta de sincronismo, porque o áudio está na frente. Então, o que a gente tem que fazer? Segurar um pouquinho, segurar um pouquinho o áudio. Dar um delayzinho nesse áudio. Às vezes na mesa, etc. Mas o procedimento de guerrilha, procedimento de guerrilha que a gente passa, é o seguinte. Anota aí. Primeiro, você vai fazer uma gravação no próprio OBS. Grava no próprio OBS. No próprio OBS, tu grava esse trecho do vídeo, porque a gente precisa detectar qual é o atraso em milissegundos. Parece difícil, mas não é. Grava esse vídeo, aí joga para um software de edição que permita timeline em milissegundos. O Premiere é um exemplo. Eu falo do Premiere, que é um dos mais conhecidos. Então, joga no Premiere, transforma o seu timeline para milissegundos. Aí vai ser trabalhoso. Você vai simplesmente tirar o sincronismo, vai quebrar o link de áudio e vídeo para as pistas ficarem livres. E vai pegar o áudio e frame a frame vai empurrar para a esquerda. Até você acertar o sincronismo labial. Você vai ver que puxou o áudio em 300 milissegundos. Você vai medir ali, né? No timeline serve para isso. Ele vai mostrar quantos milissegundos, quando você acertou, você vai olhar lá na esquerda do timeline. A última vez que eu fiz, deu 640 ou 650 milissegundos para acertar isso. Então, colocou isso? Legal. Aí vai lá no OBS, nas configurações de áudio, no delay de áudio, e bota lá. 650 milissegundos. 350 milissegundos. O valor que você apurar do software de edição. É só isso. E isso vai solucionar forever. Muito bem. Aproveito que essa pergunta veio muito a calhar do nosso amigo de Olho na Night. Por quê? É uma pergunta recorrente do nosso curso de streaming de guerrilha. Todo mundo que faz o curso online, eles experienciam essa característica, que é uma característica. Aí o pessoal pensa, é porque eu estou na guerrilha, minha placa de captura é muito básica, preciso trocar a placa. Não, não precisa. Seja a placa de captura básica ou não, é uma característica de áudio e vídeo. Então, essas pessoas que fazem o curso, e aliás, aproveitando, falando de curso, o curso de streaming de guerrilha está no ar, está ali via EAD, você pode entrar no site da Sigma, fazer a sua matrícula, e tem mais uma novidade. E tem mais uma novidade. Eu não deveria, porque ainda não subiu, vou começar a subir as aulas agora. Mas, o treinamento de operador de suíter Aten completo, treinamento de operação de suíter Aten, completo, está no gatilho, está, como diz, aqui perto, na padaria, onde nós tomamos café, ele fala assim, está na chapa. O treinamento de operador de suíter Aten, está na chapa. Fica de olho no nosso site, que vale super a pena, você vai aprender do zero, aprender a configurar a rede, aprender a operar e instalar Aten, configurar a RAC e tudo mais, tá bom? Por hoje é isso, continuem mandando seus questionamentos, porque, neste mês aqui do streaming, a Sigma responde. A geração de regras, ou seja, você vai aprender do delivery da ciência, ou seja, o três âme, ou seja, ou seja, a nossa duração abaixo, seja, Obrigado.